Fala, galera! Beleza? Oi, Assam! Muitos de vocês estão perguntando eu Carl, como eu faço para aprender sueco melhor? Oi, Assam! Eu vou te dar algumas dicas que me ajudaram quando eu estava aprendendo português. Então, gente, presta atenção, pois essas dicas poderiam te ajudar ou talvez não, mas ajudou eu bastante na época quando eu estava aprendendo português mesmo. Então, dica número 1. Quando você usa Google Tradutor, é melhor traduzir inglês para o sueco ou sueco para inglês. Aí, o Google Tradutor vai acertar melhor em comparação se você for traduzir português para o sueco. Eu sei, um pouco é loucura isso, mas é a verdade, pois inglês é mais usado no mundo inteiro. Por isso, tem menos erros quando você vai traduzir inglês para o sueco. E se você tem uma conta do Netflix, tem como mudar a idioma para sueco. Daí, você vai ter muito mais opções, filmes, séries e também como colocar legenda em sueco. Se você for trocar o idioma do Netflix para o sueco. Isso ajudou eu quando eu estava assistindo filmes e séries em português mesmo. E outra coisa que vai te ajudar bastante, assista muitas, nem assista, assista filmes e ouvir bastante músicas suecas. Pois, se você está ouvindo as músicas cada dia, Se a sua orelha vai entender, no fim, você vai entender melhor sueco mesmo. Pois, cada dia você está aprendendo pouco sueco sem saber como as músicas, né? Pois, quando eu estou ouvindo essas músicas nos vídeos, Cada dia estou aprendendo pouco mais. E faz sentido mesmo. Quando eu comecei, assim, quando eu iniciou esse canal gringo da Suécia, Sabia, eu nem sabia muito português, né? Mas, com os reatos, com os vídeos, aprendi ainda melhor. E isso ajudou bastante. Outra dica que eu tenho para você. Se você for entrar no Google e pesquisar sueco para imigrantes, Mas, olha só, você tem que fazer isso em sueco. Então, pesquisa Svenska für im Landre. Daí, você vai obter mais matriculos em sueco mesmo. Eu sei, é difícil, né? Vai ter escrito em sueco, mas é uma forma que vai te ajudar mesmo. Pesquisa no, sim, Facebook Brasileiros na Suécia. Daí, você vai ter bastante opções, bastante grupos para entrar mesmo. E as pessoas por aí podem te ajudar bastante com qualquer coisa mesmo. Tem vários aplicativos para você também aprender sueco. Olha só, o mais famoso em que eu conheço chama Duolingo mesmo. Mas, existem várias. Você poderia escolher qualquer um que você gosta. Mas, Duolingo, infelizmente, ele não tem português para sueco. Ele só tem inglês para sueco mesmo. É uma grande pena, mas se você for entrar em inglês para sueco, Aí, você poderia estudar só a parte sueco. Para você conseguir, assim, uma forma também de aprender sueco. Olha só, é muito difícil para um brasileiro, brasileira, achar matriculo português para o sueco. Assim, é muito difícil mesmo. Aqui na Suécia tem espanhol, tem francês, alemão, vários idiomas, mas não tem matriculo português de sueco ou sueco para o português. Mas, olha só, o negócio para você conseguir aprender sueco melhor é que nunca se desistir mesmo. Assista bastante séries, ouvir bastante música cada dia, uma hora cada dia, duas horas ou, não sei, quinze minutos cada dia. Mas, a única coisa que você não poderia fazer é se desistir. Pois, há dias de parar, fazer essas coisas aí, vai ser muito difícil voltar para aprender sueco mesmo. Eu espero que essas dicas te ajudou. Gente, são as formas como eu aprendi português mesmo. Foi bem difícil, mas depois, um ano e meio, alguma coisa assim, vale a pena mesmo. Foi muito incrível o dia que eu realmente consegui entender um brasileiro por aí falando. Foi muito incrível o dia que eu... Ai, Carl, agora você sabe falar português. Que incrível! Ai, fiquei muito feliz. Eu espero, eu te desejo muito boa sorte para todos de vocês, quem está aprendendo sueco. É muito difícil, mas no fim vai valer a pena mesmo. Boa sorte! Gente, boa sorte! Até mais no próximo vídeo. Tchau!